Um acidente de trânsito envolvendo um ônibus coletivo e uma moto de entrega de gás aconteceu na avenida Dom Pedro II com a rua Rafael Vaz e Silva, bairro Liberdade. De acordo com testemunhas, o ônibus seguia na avenida Dom Pedro II, sentido bairro Embratel. Antes de chegar no semáforo, havia uma motocicleta com uma carretinha estacionada na margem direita da via, em frente a uma distribuidora. Quando o ônibus passou e a porta da frente do ônibus bateu na carretinha, vindo a quebrar o vidro da porta. Vocês estavam vindo e aí estava para o lado... É, no caso a carretinha estava para fora. A carretinha estava para fora. A carretinha estava para fora. No momento que a gente estava passando, eu acho que ele estava embarcando água, aí com certeza na hora que ele embarcou, como estava com calça, a moto caiu para dentro da pista. Aí deve ter pego o retrovisor dela, no caso do vidro dianteiro lá, que quebrou da porta, Aí jogou a moto para cima e foi aquele estrado lá. E tanto que a gente desceu, a gente pegou, foi tirar as fotos. Aí tirando as fotos, o Júlio até falou, não tira a moto do local. Aí ele pegou e botou a moto no... Ah, tá, ele te retirou ali do local. Ele quis te agredir? Hã? Ele quis te agredir? O que estava embarcando, não. Só esse careca aí. Uma rádio-patrulha da Polícia de Trânsito compareceu no local e determinou que a empresa entrasse em contato com o proprietário da distribuidora, para que entrassem em acordo referente à despesa do ônibus. A motocicleta estava com o documento em dia. Porém, a carretinha não possuía nenhum tipo de sinalização e em desacordo com as leis de trânsito. Diante do acordo, a via foi desobstruída e o coletivo retornou à garagem. A reportagem de Alex Fontes para o Plantão de Polícia, o retrato da realidade sem retoques.